E para todo mundo que está chegando agora, eu sou a Queca, esse aqui é o Bruno e esse é o Plínio. Nós somos do Enriqueta Vai. Faz dois anos e meio que nós estamos viajando pelas Américas e agora estamos na Costa Rica. Bora conhecer a Pura Vida com a gente? A gente já está arrumando nossas coisas para partir. A primeira função do dia, então, aqui é pegar gás nele. As notícias. É. O que não enche. Segunda tentativa. Terceira e última agora daqui. Tudo fora da cidade, na verdade. Tudo fora da cidade. A gente também está fora da cidade, na verdade, mas aqui é de graça, pelo menos. É, e acabamos num estacionamento de uma fazenda de café. Ele não é muito de latilha, ele é mais de resmunga. Então, assim, não está certo ainda, mas nós estamos aguardando. E se rolar, nós vamos ficar, então, com uma casinha aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. E depois de uma noite um pouco turbulenta aí, vocês viram que a gente foi abordado no meio da madrugada. Mas foi bem tranquilo também, de boa. Nós acordamos hoje, então, com uma notícia maravilhosa. Rolou a casinha que nós vamos, que a gente queria ficar. Não vai dar para ficar tanto tempo quanto a gente gostaria, mas vamos ficar uns dias lá. Uma super oportunidade. Sim. Um preço maravilhoso, dá para dizer que é quase simbólico, como a Keka tinha dito. Não, é. Explicando que, assim, a gente, pessoal, foi procurando, a gente já sabia que aqui estava numa baixa temporada, né, Bruno? E aí a gente... Aqui perto da capital, né? É. E aí a gente já conversou e falando, né? Ó, gente, a gente gostaria de um desconto e tal. Não foi, assim, o primeiro preço também, né, Bruno? A gente teve que chorar um desconto. Claro. E conseguimos um belíssimo desconto. É, foi ótimo. Vai ser aí muito legal. Então é isso aí. Então hoje nós vamos para lá. E aí lá dá para a gente deixar o Plínio para usar de base, deixar ele no ar-condicionado. Lá tem ar-condicionado. Então dá para a gente deixar ele lá, a gente vai passear, vamos fazer rolê, tirar atrás de umas coisas da Kombi, dar uma geralzona aqui, né, linda? É. E aí foi. Começar o dia com um incensinho, um cafezinho e logo nós vamos para lá, então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E no meio do dia. No meio do caminho aqui a gente viu que tinha um tal de um anfiteatro. Viemos ver o que que é. Por enquanto não encontramos o tal do anfiteatro, mas tem uma vista linda. Tem um estacionamento aqui que é de um centro de evento que está atrás de mim aqui. Pelo jeito pode parar, tem até uma placa lá falando que é um lugar privado que está sendo monitorado, mas é um estacionamento aberto. Então nós paramos aqui. Vamos mostrar para vocês a vista. Mas aí pelo que a gente viu tem um caminho aqui, uma escada aí para passear, não sei o que que quer, nós vamos dar uma olhada o que quer e vamos levar vocês juntos. Vamos lá. Tchau. 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 E chega uma hora que a gente fica tão treinado de morar no motorhome, gente. que a gente começa a perceber as coisas no meio do caminho. Aqui eu já vi uma torneira livre no meio do negócio com água e do lado de tipo um estacionamento. Olha, gente, tem um estacionamento aqui embaixo aberto, cara, com sombra. Deixa eu ver. Uau. Vamos trazer a Kombi aqui. Vamos? Vamos pôr a Kombi aqui, ó. É aberto, né? Não tem nada. Não tem placa nem nada. Olha que legal, gente. Talvez rola evento aí, né? Se rolar evento vão tirar a gente. Mas se fosse rolar evento também já estavam armando aquelas coisas, né? Mas olha que coisa mais linda esse lugar, essa vista. Adorei, hein? Boa, vou lá pegar o carro. Você segurou o feroz, hein? Vamos segurar esse feroz aqui. Nossa, tem até um buraco aqui. Cara, olha o lugar que a gente descobriu. Tem de tudo. Do nada. Do nada. Plínio, o que será que tem ali, cara? Caraca. O que que tem aí? Não sei. Eu não quero nem entrar. Tô de chinelo. O que que tem aí, Bruno? Conta. Eu tô tentando ver. Tá muito escuro assim? Tá. Caraca, meu. É tipo um fosso. Tá louco, velho. Que medo. Uma escada que vai descendo até lá longe. Olha o que tem aqui. Energia. Tomada. Mas aí não dá pra ficar nessa... Lógico, lógico. Nessa ladeira aqui também. Mas, cara, eu... Será que é isso, cara? Que estranho. Que estranho. Vamos, pega o carro. Vamos descer até lá. Tá bom. Vamos lá. Pensando melhor, gente. A Enriqueta não tá nos seus melhores dias. Olha a subida. Acho que a gente vai fazer a pé mesmo. Porque as pernas tão boas. Só a Enriqueta que não tá muito. Então vamos dar uma explorada aqui a pé. Mas é um lugar, assim... Nada a ver. A gente deu uma olhada no Google mesmo. E me chamou a atenção. Porque eu adoro essas coisas meio históricas e tal. E eu vi lá, anfiteatro. Eu falei, nossa, será que é uma praça e tal? E é esse lugar doido aqui. No meio de Colom. Olha ali. O quê? Aquele poste ali tem tomada. E acho que deve ter água também. Nossa. Meu que lindo. Um lugar maravilhoso. Se desse pra dormir aqui, é que não é ponto de Overlander. Às vezes não é ponto marcado no Overlander porque ninguém veio até aqui e descobriu, né? Aqui, ó. Deve sair aqui aquela parte da caverna, ó. Tá vendo? Ah, uau. Não, será? Entra pra lá em cima. Não, é isso que acontece pro outro lado. Não é possível. É, ó. Mas ó que espaço lindo. Ó, um monte de imagens e tal. Ó, tomadas. Tomadas, várias. Uau. Olha a subida que é, na verdade. A gente pensou em ir com o carro, mas melhor não, né? Se a Enriqueta tivesse... Estacionamento no anticombi. Acho que se a Enriqueta tivesse no melhor momento dela, tudo bem. Mas ela não tá, né? Não tá. Só depois, gente, que ela receber as peças do Brasil. A gente até subiria, viu? Mas não dá pra arriscar, né? Não. Não dá pra arriscar. Ainda mais que a gente tem que fazer um monte de coisa nela. Não tem nada aqui, cara. Se de repente a gente ficar preso, passou um carro desde que a gente tá aqui só. Não sei se tem alguém pra ajudar também. Gente, que lugar esquisito. É um lugar de eventos, né? Então, ó, tão arrumando pra evento. E olha o que tem aqui. O sonho da minha vida, gente. Uma asa totalmente trabalhada com palquinho pra tirar foto. E não tem fila. Eu nunca vi isso na viagem. Olha aquele lugar ali. Será que dá pra subir ali pra ver ali? Aonde? Um tablado? Esse teto aí? Não sei. Não, acho que não. É. Acho que é ali a vista. Mas é muito legal, Bruno. Que lugar da hora. Sério. Que lugar legal, meu. E descobrimos, enfim, né, Bruno? É, perguntamos então pro moço. Ele trabalha aqui. E é um complexo turístico, na verdade. Eles fazem eventos aqui também. Pinho, ó. Eles fazem evento aqui também, mas na verdade é um complexo turístico. Esses, aquele túnel que a gente viu, essa abertura aqui também. Esses buracos, ó. Tá vendo? Esses túneis assim. São túneis na montanha. Isso aqui era... É um tarro. Eu não vi a tradução ainda, mas ele falou que era usado pra tirar material de construção. Eu acho que era como uma pedreira. Sim, era tipo uma pedreira. Porque aqui... Olha o tamanho isso aqui, né? Parece uma pedreira. É. Fica no meio de uma montanha, assim, do lado de umas montanhas, ó. Tá vendo? Com um monte de... De pedra mesmo. E o complexo fica aqui embaixo e dentro das montanhas, né? É, então, a parte principal, pelo jeito, são os túneis dentro das montanhas pros turistas. É bem legal, ele falou. Só que paga 15 mil por pessoa, que é 150 reais pra ter acesso aos túneis. Ou se não, 75 e você tem acesso só à parte aqui. Que é onde a gente mostrou ali tem bar, restaurante. É uma parte pra turista mesmo, passar o final de semana. Sim. Abre de quinta a domingo a partir das 11 da manhã. Aí tem restaurante, tem barzinho, tem a fonte ali. É bonitinho, né? Tem um monte de parquinho pra criançada. Cara, é um lugar super legal. Super legal mesmo. Pena que é meio carinho, né? Assim, porque a gente que tem que escolher passeio, né? É, eu achei 75 reais só pra entrar aqui sem comer, sem nada. Por pessoa, né? Sem nada, que é um pouco caro. Isso sem a parte dos túneis, né? É. Se for nos túneis, 150, é bem carinho. Mas, meu, é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. E ele falou que tudo bem, a gente que desceu lá e tal, a gente até pediu desculpas, ele falou que tudo bem, não tinha problema. Ele perguntou, se são os da Kombi ali, a gente não tinha problema. Então pode descer, tirar foto, não tem problema. Ninguém vai incomodar, não. Pode fazer isso. Na verdade, precisa pagar. Só por ser gente boa, é. Só que a Kombi não sobe, então vamos ter que ficar lá em cima com a Kombi. Vamos, carinha. Vamos subir embora. Já demos um passeio, hein? Já passeamos. Olha, gente, a preguiça da criatura. Vamos, peguição. Vamos, peguição. Vamos, peguição. Vamos, peguição. Linda, a mulher quer falar com você. E a faxineira, então, chamou a queca ali. Acabou de sair, acabou de liberar. Ela falou, deu certo, entrou aí. Eu falei, deu. Show. Então, ó. Essa é a nossa casinha container pelos próximos dias aí. Vamos mostrar pra vocês. Estamos entrando aqui pela primeira vez também. E bora conhecer a casinha, então. Vamos conhecer junto aqui, ó. Já tem uma areazinha aqui fora, bem gostosa. É um container mesmo. Uma casa container, ó. Vai ser a primeira vez que nós vamos ficar num container. Olha, então, a entrada. Paramos a combinha aqui dentro. Vai dar pra fazer tudo que a gente precisa, né? Ai, que legal. Tô muito animada. Show, né? Olha aqui. Tem uma super área de serviço com varal assim. Olha, show, cara. Tanque e máquina, lave e seca. Nós vamos economizar, então, já na limpeza da roupa. Aproveitar, né? Já estamos pagando AirBnB. Limpar sempre, precisar de lavanderia. É. E a carinha gostosa. Super gostosa, né? Bonitinha, meu. Olha só que delícia. Bora entrar lá, conhecer lá dentro? Bora. Você tá com a chave aí? Tô. Vamos que vamos. Gente, vocês vão pegar a nossa primeira impressão, assim, né? Olha, tem um deck. Uma delícia esse deck, cara. Muito gostosa. Nossa, a noite vai ficar um cleaninho, hein? Olha que da hora. Show. Tava aberto já? Ah, tá. É a mosquiteira, agora que eu vi. Aham. O gordão vai na frente, o curioso. Ele é o dono, né? Olha que delícia, cara. Olha essa cozinha. É tudo bem pequenininho, mas bem gostoso, né? Olha, super ajeitadinho a cozinha aqui. Temos micro-ondas. Micro-ondas. O fogão ali por indução. Deixa eu ver por aqui. Ó, panelas. Nossa, tem várias tábuas. Várias coisas, olha. Legal. Abre aí. Ah, tem que abrir essa e depois essa. Ah, tá. Aí é. Torradeira ali embaixo. Torradeira é legal. Tem uns bolsos também. Vamos ver aqui. Ó. Primeira vez que eu vejo isso. Isso é muito útil. Vamos ver aqui. Olha, papéis. Nossa, olha, cheio de equipamento, legal. Show. Olha, as pratinhas, as coisinhas. Os pratos. Talheres. Olha, tem tudo mesmo. Bem equipadinha, né? Ó, sonzinho também. Ai, que show. Caixinha de som, né? Também tem uns trempeiros. Até azeite. Olha, bem legal. Umas coisinhas. Muito bom. Vamos ver essa geladeira aqui. Já vamos botar cerveja pra gelar logo menos. Já tá gelada? Já. Compramos um pouquinho, mas dá pra tomar, hein? Tá. Ai, que legal. E vamos pra lá, então? Vamos. Ar-condicionado ali, ó. Show. É uma sala. Uma salinha da entrada, né? Não, aqui é o fim do quarto. Eu achei que fosse entrada. Ah. Ah. Uma barata. Um resto, né? Um resto de barata. Acho que ninguém abriu essa porta faz tempo. Você consegue abrir esse daqui, ó. Lá por fora, talvez. Aham. Legal. Não sei se a gente vai abrir, né? E tem uma super TV aqui. Uma TVzona. E, ó, aqui um armarião. Um armário. Olha, tem jogo de tabuleiro. Ah, é? Qual? Não sei. Pictionary. Pictionary. Que legal. Legal. Vamos jogar. Se der pra jogar de dois, nós vamos jogar. Olha, uma rede. Oh, que belezinha. Nossa. Isso é bem legal. Será que tem pino pra rede ali fora? Vamos ver. E do outro lado, então, o quarto e o banheiro. Faltou, certo? Isso. Aqui. Um banheiro. Uau. Olha que gostoso. Muito bom. Olha ali. Show, hein? Espero que seja uma do show na Forte. Um banho quente depois de muitos meses. Esse espelho, Bruna, é o espelho de... Ó, alta coisa. Tá vendo? De alta o quê? Olha. Ah, de zoom. É. Ó, olha aí, olha aí. Legal. Adorou. Bem bonitinho o banheiro. Bem ajeitadinha. Bem ajeitadinha. Gostei. E o quarto? Acho que é o primeiro Airbnb que a gente lembra de fazer o tour antes de desarrumar tudo. E um quarto gostoso, ó. Show. Pequenininho. É tudo muito pequenininho. Tudo pequenininho, mas tudo bem ajeitadinho. Ventilador aí. Ventiladorzinho. Negócio, acho que é ligar o ar-condicionado, fechar tudo e deixar na casa toda, né? É. Aqui tem os blackouts também, ó. Já dá pra ver o gordinho lá fora, ó. Ixi, mijana. Show. Legal, né? Muito show. Bom, bora botar a cerveja, gelar, fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Começar a aproveitar. Boa. Nada como fazer uma loucinha em pé, hein? Nossa, gente. Ontem, quando a gente ficou sabendo que quase certeza que a gente vinha, a gente já não lavou a louça na comida. Pra aproveitar e lavar aqui. Nossa, gente. É bem melhor. Nossa, é. É uma delícia. E aqui tem água quente, Bruno. Muito bom. É água quente e fria. Ah, na pia aí também? Puts, aí sim, hein? Sei nem lidar com isso. É muito chico. E eu já tomei banho. É um chuveiro maravilhoso, super quentinho. Cara, basta um chuveirinho ali, cinco minutos de chuveirada pra saber que não interessa quanto tempo a gente ficar aqui, não vai ser o suficiente. A gente vai sair com vontade de ficar mais, porque, cara, é uma delícia. Chuveiro quente, casinha todo conforto, ar-condicionado, é muito, muito bom. E o mais legal é esse esquema de container. Eu nunca tinha ficado assim num container. Eu também não. Nunca tinha visto, assim, uma casa. E olha como é bonita, tipo, super bem acabada, sabe? É uma casa normal, né? Às vezes a gente pensa que vai ser um container mesmo, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, aqui é super legal. É estreitinho, ó. A casa é bem estreitinha, mas é toda completa, ó. O teto é tudo normal mesmo, o piso normal. Não tem nada a ver com um container, né? E olha, gente, tudo nosso aqui pra fora, a Kombi, totalmente, quase totalmente vazia. Ainda falta tirar umas coisas, mas se eu tirasse tudo ia ficar muito zoneado. Então, estamos deixando ali. Essa lona aqui é pra cobrir, né? Caso chova e tal. Por enquanto não tá aparecendo. E aproveitei também, ó, pra tirar essas cobertas grandes e tal. Tomar um ar, né? Ó, maravilha. Os colchões também. A vantagem de estar aqui é poder colocar tudo em ordem. E quando a gente voltar a viajar, já tá tudo bem organizado. A Kombi toda é limpinha. Muda, viu, gente? Muda. Ahá! A comer! Nossa, vou fazer uma caca. Essa marinés ficou muito boa. E nós pedimos pra vocês, pessoal, enviarem perguntas pra nós, já que o Bruno... Agora ele já tá bem, né, Bruno? Tô, tô bem melhor. Passou uns dias, eu acho que... né? Ah, eu não fiquei mal, né? Assim, eu fiquei... Tava indo no banheiro, mas não fiquei nem... Nem fiquei indisposto, não perdi a fome, nem nada. Tá de boa. Foi só... Acho que o corpo viu, ah, você tem um banheiro disponível. Verdade, acho que é isso mesmo. Aí, você não parou de sair do banheiro. Verdade. Mas ele já tá bom, né, Bruno? Tô, tô bom. Quer dizer, não 100%, mas já tá 90% lá, né? É, exato. Já dá pra tomar uma cervejinha. Não, 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 não. Vamos ver. Bruno não consegue. Ele quase recupera, pra ele já recuperou. Mas a gente pediu pra vocês enviarem perguntas pra nós, porque a gente ficou mais de molho esse primeiro, segundo dia aqui na casa, né? E aí a gente não fez nada, não passeou, nem nada de diferente. Então, pra não ficar, né, muito tempo sem vídeo, vamos fazer perguntas. Bora de perguntas. Bora movimentar isso aí. A gente pediu umas perguntas diferentes, pessoal, porque sempre assim, em live e tal, acaba acontecendo as mesmas perguntas, né? Tipo, como vocês se conheceram? De onde veio a ideia de viajar? E tal. É, eu acho que muitas das vezes tem perguntas que são bem repetidas, né? Que eu acho que o povo tem mais interesse. Mais curiosidade. A gente prefere fazer essas perguntas mais normais, assim. A gente prefere responder em live, né? E a gente pegou, selecionou umas que a gente achou mais interessante, com exceção de uma que fala sobre dinheiro, que todo mundo quer saber sobre dinheiro, quanto a gente ganha, como a gente ganha, como o YouTube paga, como é que funciona isso, se a gente se mantém só com o YouTube. Então, a gente vai falar um pouco disso, de resto, só pergunta mais diferente. E aí, numa próxima live aí, que a gente já tá querendo fazer, né? Semana que vem vai ter live. Boa. Vamos aproveitar o Wi-Fi aqui da caseira que a gente tá. Então, vamos fazer live semana que vem. Deixa aqui o dia e o horário que vocês acham legal, tá? E aí, lá, a gente vai responder um monte dessas perguntas que nós selecionamos. Vai ser uma live um pouco diferente dessa vez. Geralmente, a gente faz uma live completamente livre, assim. Aberta, né? É. Dessa vez, a gente vai fazer a live com essas perguntinhas de lado, que são perguntas que a gente achou legal pra criar um pouco a live também, pra ficar mais dinâmico, né? É. Geralmente, em live, a gente não consegue falar muito, porque vem muita mensagem, muita coisa. Então, a gente não consegue aprofundar muito em certos assuntos. E muita gente tem muitas dúvidas, né? Sim. Então, a gente vai responder mais essas que a gente vai demorar um pouco pra responder. Mas as perguntas meio papum, bora de live. Boa. Né? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. É da Márcia. A Márcia é nossa membro lá do grupo do membro, né? Maravilhosa. Amei essa pergunta. Dos quecos. Vamos lá, então. Pergunta da Márcia. Muito boa. Se vocês pudessem voltar pra um único dia desses anos de viagem, qual seria? Matutamo, hein? Matutamo. Na verdade, a gente nem sabe responder muito bem a essa, né? Porque, assim, a gente tava também tendo um conflitinho, né? Seria voltar pra um dia, pra gente voltar naquele dia e depois ter que cumprir todos os outros de novo? Ou seria só voltar naquele dia, mudar alguma coisa e voltar pra hoje? Então, a gente não... Porque, assim, se a gente muda aquele dia, tudo iria mudar? Então. Ia mudar toda a nossa história? Porque daí a gente tem medo, porque a gente gosta da nossa história, né? Mas... Se fosse pra voltar pra um dia só e mudar alguma coisa pontual, eu acho que nós dois... Essa a gente chegou num consenso, né? Sim. Que seria quando a gente quebrou o carro em La Paz, lá. E a gente levou os carros nos mecânicos que vocês viram, que ficaram 40 dias com o carro e não resolveram nada. Então... Voltou pior do que entrou o carro. De verdade. Mecânicos horríveis, é. Voltou pior do que entrou. Foi o único grande arrependimento que a gente voltaria e mudaria, né? O arrependimento em si foi assim. A gente teve duas indicações de mecânico. Uma, que era o melhor dos melhores. Porém. Porém. Era caro. Já sabia que era caro. E ele estava muito ocupado. E além de... Ele estava muito ocupado, verdade. Isso ele falou que ele demoraria. Ele demoraria pra entregar. Só que o outro demorou também muito, se a gente soubesse. Exato. Mas eu acho que o grande problema desse também, que era na cidade de La Paz. Não era em El Alto, né? É. E pra gente descer de Kombi pra cidade de La Paz, horrível. Vocês viram, o único dia que a gente foi, estava com o Anderson e com a Ana, tivemos que empurrar o carro no meio da cidade, que é muita subida. Foi um desespero, então... Gente, voltando, parando pra pensar, é uma história muito louca. Mas eu teria, se eu pudesse voltar, eu teria esperado e levado nesse mecânico bom. Mesmo que fosse pra sair de guincho de lá. Mesmo. Porque no fim a gente teve que ir pra um outro mecânico também, na cidade de La Paz. Enfim, foi um caos na terra, que a gente, graças a Deus, conseguiu, né? Mas a gente não teria ficado tão afoito pra... E eu acho que as consequências, a Kombi ficou meio ruim em pós-La Paz, até a Bogotá, né? E acho que não teria tido tanta dor de cabeça, assim, se já tivesse sido um mecânico bom de uma vez. E tanto dinheiro queimado, porque a gente jogou muito dinheiro forte, gente, dessa vez. Essa pergunta, olha que legal, a gente separou, porque quem perguntou pra nós foi a Enriqueta. Então a pergunta da Enriqueta é a seguinte, por que o nome escolhido foi Enriqueta? E tem algum significado específico pra vocês? A Enriqueta perguntou. Primeiro que essa pergunta também bate recordes, né? É verdade. Por que Enriqueta? Por que Enriqueta? Qual o motivo do nome? E a gente já falou, acho que em todas as nossas lives e tal, mas acho que em nenhum vídeo, né? É, em nenhum vídeo a gente falou. Então a gente agora vai responder o porquê do Enriqueta. E nós selecionamos principalmente porque quem perguntou chama a Enriqueta também. Então um grande abraço aí, Enriqueta. Pra Enriqueta. Um beijo, Enriqueta. Obrigada pela pergunta. Valeu. Charada a nossa copinha. E por que, Bruno? Conta. Tudo começou pelo Bruno, gente, é verdade. É que assim, a queca, a gente gosta muito de jogar. Jogo de tabuleiro, né? Jogo de cartas. Baralho. Qualquer coisa a gente gosta de jogar. E a gente joga muito baralho com um casal de amigo nosso, né? Lá do Brasil. E sempre que a gente joga, a gente se provoca. A gente brinca muito. Ai, gente, a gente toma uma cerveja. É, a gente é barulhento. É assim, um caos. É uma provocação. Todo mundo se provocando, brincando. É. Aquele xingamento, mas lógico, de brincadeira, né? De brincadeira e tal. Mas é competitivo a situação. É, competitivo. Todo mundo é competitivo lá. Eu sou a mais. É, a queca é a mais. Mas todo mundo é competitivo. Não, mas não no seu nível. É, sim. Não é. No nível da queca, só ela. Não. Mas enfim. Eu adoro jogar. Pra mim, você tem que pôr coração ali no jogo. E aí, eu me empolgo muito. E aí, a gente sempre brincava com a queca, né? Quando ela baixa essa personalidade dela no baralho, que ela fica insuportável. A gente começava a chamar ela, de brincadeira, de Eriquinha. Passou a Eriquete, aí passou pra Eriqueta. E de Eriqueta, a gente chamou a Eriqueta um dia. O Bruno bêbado. A verdade é essa. Vou contar a verdade aqui, gente. Não vou ficar passando pano pra você, que você fala que eu sou doidona do jogo. O Bruno tava lá. Aí, todo mundo fica, ai, calma, Eriquinha. Calma, Eriquete. Pra dar uma provocada em mim, que eu odeio. Ai, calma. Aí, o Bruno ama, né? Me cutucar. Aí, ele fica, ai, Eriquete, Eriquete, Eriqueta, Eriqueta. E aí, nesse dia, ficou, Eriqueta, Eriqueta. Só que ele meio, né? Pra lá de Bagdá. Falou Enriqueta sem querer. Aham. E aí, pegou entre nós, assim, né? Aí, desde então, a Queca assumiu a personalidade Enriqueta no baralho, no jogo. Sentava na mesa, começava a galera a se provocar. É a Enriqueta. E aí, ficou. E aí, quando a gente foi dar o nome pra Kombi, a gente pensou, pô, acho que é bem legal a Enriqueta, né? O nome que pegou entre a gente. A gente brinca pra caramba, sempre zoa. E o apelido, na verdade, significa isso. Eu que sou competitiva. Mulher brava. Que eu não arredo o pé, sou teimosa. Eu falei, se a Enriqueta, nossa, o carro... Por teimosa. Por teimosa. Por teimosa. Nós vamos chegar na Alasca fácil. Nossa, a gente chega no Japão. A pé, quase. Com ela nas costas. De tanto que a teimosia existe. Próxima pergunta, então. Feita pela Liliane Macedo. Que sempre nos acompanha também. Valeu, Liliane. O que motiva vocês em relação à vida? O que vocês esperam, sonham? O que faz o olho brilhar? Olha, gente. Pode até parecer meio... Soar meio... Não sei o que pode soar, na verdade. Mas eu tô vivendo. Sabe a sensação, assim? Cara, hoje a gente tá realizando um sonho, né? É, a gente sonhou muito com esse dia. Sabe quando falam assim pra nós? Tipo, gente, agradeço o que você tem hoje. Porque há cinco anos atrás, você tá vivendo tudo o que você pediu. Tipo, tem uma máxima dessa, assim, na internet. Um meme que circula. E eu acho que isso é muito verdade. Porque há anos atrás, a gente sonhava todos os dias em viver o que a gente tá vivendo hoje. Não que é a vida mais perfeita. Não é. Tem muita coisa que a gente quer alcançar ainda, né? Sem dúvida, claro. Muitos sonhos e tal. Mas o que a gente vive hoje é tudo o que a gente queria, sabe? E agora é só, daqui pra frente, buscar sempre uma evolução. Mas uma evolução disso aqui que a gente já conquistou, né? De viver viajando, de poder viver o que a gente mais gosta na vida. Que é viajar, que é conhecer, que é estar em lugares diferentes, conhecendo culturas diferentes. E transformar isso num projeto de vida. Conseguir viabilizar isso e conseguir viver assim. Eu acho que a gente tava, sei lá, 3, 4 anos atrás em casa, lá quando a gente sonhava com isso. Planejando, né? Fazendo roteiro. E acho que a gente falou por diversas vezes entre nós. Nós falamos, imagina quando a gente chegar assim na Colômbia. Que vai ser quando a gente vai decidir se deu certo ou se não deu certo, né? Porque Colômbia vai ser o fim dos dois anos. O fim do nosso dinheiro que a gente tem na poupança ali. Então, se não der certo, a gente volta pro Brasil, infelizmente. Vamos ter que voltar pra nossa vida antiga. E recomeçar tudo do zero. E recomeçar tudo do zero. Se der certo, nem que seja um pouco, se as redes sociais estiverem ajudando, bancando quase a viagem toda. Nós vamos conseguir passar pro Panamá, né? E se a gente fizer essa... Se a gente conseguir cruzar pra América Central, significa que deu certo. Tá dando certo. Pelo menos um pouco, né? É. Estamos no caminho certo. Então, hoje, a gente, estando na América Central, a gente olha e a gente... Realmente, uma sensação de tá vivendo um sonho. Deu certo o primeiro objetivo. O que brilha os nossos olhos? O objetivo é esse. Conhecer o máximo de lugares diferentes possíveis. E vários, todos os continentes. Máximo de gente, máximo de lugar, máximo de comida, máximo de língua, máximo... Conhecer o mundo, assim. Acho que é... Acho que é o que brilha os nossos olhos. É, é isso, exato. Pergunta do Igor Assis. Hoje vocês vivem apenas com a grana que arrecadam do YouTube? Vocês são demais. Essa pergunta do Igor aqui... A gente selecionou a do Igor. É. Agora falando, mas eu vou pôr aqui várias perguntas que vieram em relação a esse tema. Né? Essa temática de financeiro. O que que envolve aí o nosso financeiro, né? Bom, então vamos lá. Como a gente disse, a gente ganha hoje o suficiente pra viver desde que a Enriqueta não quebre, né? Vamos dizer assim. Nos piores meses a gente precisa ainda tirar da poupança. E como a gente disse, quase nunca sobra dinheiro. Quando sobra é migalha, assim. Então não dá nem pra dizer que sobra. O dinheiro que a gente ganha hoje vem a maioria do YouTube, mas vem também de pics, que a galera ajuda muito a gente. Vem de publicidades que a gente faz de parcerias, uma ou outra. Como vocês sabem, a gente nega muita coisa. A gente faz uma ou outra mesmo que a gente acha que tem muito a ver com o nosso perfil e que a gente acha que pode ajudar quem nos acompanha também. Então a gente pega pouca coisa, mas claro, isso dá uma contribuição mensal também. E outra parte que nos ajuda muito é da casa que a gente tem. A gente tem uma casa em Campinas, que é a nossa cidade, que a gente aluga, né, linda? Sim. E isso nos ajuda muito também. Ajuda bem. Se a gente não tivesse o aluguel, por exemplo, a gente não poderia falar agora que só com o YouTube a gente paga a viagem. A gente paga a viagem, não tira da nossa reserva, porque a gente tem o aluguel mais pro YouTube. Ah, sim, claro. Tinha como objetivo, a gente se preparou pra isso de gastar aproximadamente... 3 mil a 3 mil e 500 reais por mês. No máximo, a gente planejou pra gastar no máximo 3 mil e 500 reais por mês durante dois anos de viagem. Só que lembrando, pessoal, a partir ali da... Deixa eu ver... Do Equador, mais ou menos, a gente começou a sentir que a viagem tava ficando um pouco mais cara. O básico, que antes, por exemplo, quando a gente tava na Argentina, a Argentina tava muito barato pro brasileiro. A gente deu a sorte disso, na verdade. Saiu com esse orçamento em 3 mil e 500 e o primeiro país que a gente viajou bastante mesmo foi a Argentina. O Uruguai, que era muito caro, a gente fez um mês e a gente fez um estoque de comida do Brasil ainda, né, pra não gastar muito lá. É, a gente saiu de casa com tudo que a gente tinha no armário de casa. Então, a gente também fez umas super compras lá no Brasil. É, e a gente ficou o Uruguai inteiro quase com as comidas do Brasil. E aí, a gente... O primeiro país que não foi a Argentina, que tava muito barato. Muito barato. Dava pra viver tranquilo lá. Exato. E aí, depois, conforme foi encarecendo a nossa viagem, foi já o momento que a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais no YouTube. É, então, tudo deu certo, assim, pra gente. Ficou encaixado, né? Como o YouTube paga? Isso é uma curiosidade de muita gente também. Bem, o YouTube paga, basicamente, assim, ele paga entre 50 centavos de dólar e 4 dólares a cada mil visualizações. O que determina esse entre 50 centavos e entre 4 dólares? Determina, principalmente, a época. A época por quê? Porque esse valor é baseado no quanto os anunciantes pagam. Os anunciantes, quem faz propaganda. Vocês veem aí, durante o nosso vídeo tem propaganda. Então, esses anunciantes, claro, o YouTube funciona por meio de leilão, o anúncio. Então, por exemplo, no começo do ano, que tem menos interesse dos anunciantes, menos gente procura, menos empresa procura o YouTube pra anunciar, então o YouTube cobra menos. No fim do ano, época de Natal, por exemplo, que é super aquecido, que toda empresa quer anunciar, o valor sobe muito mais e, consequentemente, a gente acaba ganhando mais, então, em época de fim de ano, por exemplo, do que em época de começo de ano. Não é só isso que influencia, né, linda? O valor influencia também. Quanto tempo a galera assiste? Então, um vídeo de 20 minutos, se a galera assiste 5 minutos, paga um valor. Nesse mesmo vídeo de 20 minutos, se a galera assiste 15 minutos, paga mais, entendeu? Então, são várias coisas que influenciam. A gente, por exemplo, que faz o conteúdo, nós mesmo não temos esse valor descrito. Por exemplo, ai, vocês ganharam tanto, porque agora, nesse mês, vocês vão ganhar tanto por a cada mil views. A gente não sabe disso. Um monte de gente fala, ai, vocês não falam quanto ganha, não sei o que. Porque, gente, é muito complicado. A gente ganha diferente todos os meses. Todo mês a gente ganha um valor diferente. Então, assim, depende muito, muito. Depende, como o Bruno falou, no fim do ano, a gente ganha muito mais pelo mesmo número de vídeo, praticamente mesmo número de visualização, mesmo não sei o que, a gente ganha muito mais do que começo de ano, que o comércio e tal está menos inflamado ali, acaba pagando menos. Eu acho que é normal, né? Mas aí, o pessoal também perguntou, né, sobre se o que a gente ganha dá pra gente viver e quais são os nossos gastos, como que a pessoa consegue projetar isso pra começar a fazer uma viagem. Por exemplo, muita gente perguntou, olha, eu quero começar. Ah, como que eu calculo, como que eu faço? Gente, seguinte, sempre calcule o valor primeiro que você pode gastar, porque eu acho que o gastar na viagem depende da viagem que você vai fazer. A gente conhece casais que gastam muito pouco e casais que gastam muita grana vivendo na estrada. Depende do que você quer. Quantos passeios você vai fazer, o seu planejamento, o que você come, se você faz comida dentro do carro, se você come muito fora, se você usa muita estrutura de fora, tipo camping, e aí acaba pagando, se você faz mais wild camping. Olha, a gente já ouviu, pra vocês terem uma noção, já ouvimos dizer, tá, assim, de outros casais da estrada que a gente conversa, né, com casais sobre isso. Então, a gente já ouviu gente que disse, a gente sinceramente não sabe como, mas disse que já teve mês que gastou R$1.500,00 pra duas pessoas, pra um casal, com gasolina e tudo. Sinceramente, a gente não... Achou bem apertado. A gente achou muito estranho, a pessoa talvez tenha esquecido. A gente já gastou pouco, né? Já gastou pouco, mas R$1.500,00 pra dois, mais gasolina. Se você fica parado esse mês, num lugar que você não paga, aí tudo bem. Mas se você roda e tal, e come coisa, é muito difícil. Isso, sinceramente, eu não vejo como... Não vou falar aqui que dá pra viajar com R$1.500,00, que eu não vejo como. Mas também já vimos casais falando que com R$15.000,00 era apertado o orçamento. A gente já viu casal que gasta R$15.000,00 por mês. Não apertado, mas que gasta R$15.000,00 sem luxo. Entendeu? Então... Então, como que você viaja? Cada um é um. É isso, é o que a Keca falou. Varia do que você vai comer, aonde você vai comer, aonde você vai dormir. Então, varia muito. E outra coisa, o quanto você roda. É o que o Bruno falou. O ficar parado, a estratégia que você pode usar, se você tá mais apertado, de grana, quando você tá na estrada, é você parar e ficar num lugar por um tempo. Sem ficar gastando com gasolina e tal. Porque gasolina é, tipo, metade do orçamento que a gente tem de gastos. Sei lá, um terço gasolina, um terço comida. Outra coisa, muita gente falou pra gente, falava, né? Assim, com o dinheiro que vocês tinham de reserva e tal pra viajar esses dois anos, dava pra ter pego um carro melhor. Dava? A gente poderia. Só que a gente tava pensando nisso. O nosso objetivo era conseguir viajar por pelo menos dois anos. Porque a gente, desde o começo, a gente saiu fazendo YouTube, a gente tinha esperança de rodar o YouTube. E a gente achava, na nossa cabeça, que precisava de pelo menos uns dois anos até conseguir monetizar o suficiente pra ajudar na viagem aí. Então, a gente calculou. A gente comprou a Kombi, gastou 20 mil reais no carro. Poderia ter gastado muito mais uma van. Mas, a gente preferiu gastar muito menos e ter mais pra viajar. E por isso que a gente saiu com dinheiro pra viajar dois anos. Sim. Mas é isso, pessoal. Mais ou menos isso que a gente tem pra falar sobre grana. Se ficou alguma dúvida de grana ainda, pergunta embaixo aí, que a gente responde. Mas eu acho que... Ou então, pergunta na live, que a gente vai fazer a live. Boa, boa. Principalmente, boa. Vamos pra fechar aqui, ó. O Gilson Nascimento. O Gilson mandou várias perguntas legais, Gilson. Valeu. Gilson, valeu. Muito obrigada. Nós selecionamos uma aqui, mas foram várias legais, tá? Ó, o Gilson perguntou. O que a Queca e o Bruno de 2024 diriam pra Queca e pro Bruno de 2019? O que você falaria pro seu Bruno lá? Fala com o seu Bruno aí, que depois eu vou pensar. Quando... Só... Deixa eu me situar. 2019... Foi quando a gente teve a ideia do... Foi quando a gente teve a ideia. Quando deu o clique. Foi o ano do clique. Cara, eu acho que a principal coisa que eu falaria hoje é... Nem pense em desistir. Não que eu pense em desistir, mas eu acho que eu tinha muito medo, sabe? De dar errado. E tipo, será que eu tô fazendo uma loucura mesmo? Será que é o que as pessoas tão pensando em volta? Será que é uma fuga e eu mesmo não tô identificando isso comigo? Eu tinha muito pensamento desse. Hoje, se eu pudesse chegar naquele momento, eu viraria e falaria... Bruno, só vai na sua, cara. Não escute os outros. Vai na sua. Mergulha de cabeça que vai dar bom. Mergulha de cabeça que vai dar bom. Eu fiquei com, acho que, muito pé atrás. Talvez até a gente chegasse mais com o pé na porta, assim, né? Principalmente no YouTube. Eu... Quem acompanhou nossos primeiros vídeos, eu tinha muita timidez. E talvez por medo de não dar certo, eu não sei. Resistência, né? Uma resistência. Acho que isso a gente nunca comentou. Antes de sair pra viajar, a ideia era poder viver viajando. E quando a gente caiu ali no como nós vamos ganhar dinheiro viajando, a Keca, de primeira, já falou, vamos fazer rede social, YouTube. A Keca sempre foi muito acompanhar YouTube e vários vlogs de vários assuntos diferentes. E ela falou, isso pode dar dinheiro. A gente pode conseguir viver viajando assim. De primeira, eu meio torci o nariz. Eu falei, será, cara? Eu falei aquela coisa que todo mundo pensa, né? Meu, o YouTube é igual o jogador de futebol. Um em um milhão que ganha dinheiro, né? Você tá viajando. É que a gente só vê o cara que chega lá no topo. O Whindersson Nunes, que tá ganhando milhões. Não vê o cara, o um milhão que tá tentando e não ganha nada. E eu falei pra Keca, é meio impossível. Eu pensava assim, né? Não, ele falava que era super impossível que eu tava meio viajando, mas... Até começar a pesquisar e ver, né? Aí eu comecei a mostrar pra ele. E também pela falta de ter ideias do que fazer na estrada. Sem ser isso, porque a gente é péssimo em... A gente é de humanas, né? A gente vai fazer o quê? Tipo, vamos fazer coisas pra vender na estrada? Artesanato. Nós não sabemos fazer nada. A gente até sabe cozinhar e tal. Mas a gente ia ter um espaço super limitado na Kombi. De armazenamento e coisas. Tipo, será que a gente conseguiria viver só vendendo coisas pra comer e tal? A gente começou a ficar um pouco inseguro. A gente colocou na balança o que a gente achou que pudesse pagar... Que pudesse dar mais chance de pagar uma quantidade que pudesse bancar a viagem, né? Não, de ajudar, pelo menos. Porque o que a gente queria era viajar o máximo de tempo possível. E o dinheiro que a gente tinha, a gente sabia que era pra chegar até a Colômbia. Mas era assim... Era aquele valor por mês que a gente sabia que se a gente quebrasse sério, se a gente não ia conseguir. E a gente queria, acho que, aproveitar a viagem também, né? A gente não queria pegar um trabalho que a gente tivesse que ficar trabalhando 10 horas por dia, igual a gente trabalhava lá, pra poder curtir, sei lá, só no final de semana a viagem. Só viajar no final de semana, então... Que daí ia perder um pouco o propósito também. É, a gente conheceu muita gente que tem trabalho normal, só que vive viajando. É super legal, a gente acha super bacana. Mas não era o que a gente queria. A gente queria mudar de vida mesmo, focar na viagem e não num outro trabalho só viajando, né? Então, por isso que a gente pensou no YouTube. Isso. E aí a gente foi matutando. Só que eu falei pro Bruno, o YouTube é constância. A gente vai ter que começar do zero. Você vai ver, vai ser meio feio a situação. A gente vai pagar uns mico mesmo. Mas a gente, então, vai ter que começar a gravar desde o início. E a primeira discussão foi essa. Porque eu queria ter gravado desde que a gente montou. Pra quem não sabe, a gente que montou a Enriqueta, tá? A gente até tentou gravar, a gente não entendia nada. Não, e o Bruno não queria aparecer nas câmeras. Eu tinha muita vergonha. Ele achava meio bobagem. Eu gravei uma coisa ou outra. Mas também ficou... A gente não tinha... Não tinha equipamento, nada também. E a gente não tinha essa experiência de gravar. A gente ia gravando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. No fim, a gente foi ver que tinha um monte de recorte, meio tudo sem pé nem cabeça. Então, a gente acabou nem postando, nem publicando muito. Sim, mas foi também porque a gente não quis, assim, fazer, né? A gente ainda não tava se doando 100%. Então, o que a gente falaria pra nós de 2019 é simplesmente confie mais em você. Seja mais autoconfiante, não escute muito o que os outros falam. Porque, assim, muita gente fala pra nos ajudar. Mas muita gente não tem noção do que tá falando, gente. E muita gente querendo ajudar, na verdade, não tá ajudando. Ela pensa que tá ajudando e, de fato, ela tá na melhor das intenções. E a gente gosta muito disso. Mas a gente pensa de uma forma diferente. Então, o que pra ela é ajudar, pra gente tá atrapalhando, né? Exato. Então, às vezes, a pessoa vai lá e desmotiva você e tal. Você tem um sonho. Vai atrás, gente. Eu e o Bruno, ó, pouquíssimas pessoas. Vou dizer assim, contando nos dedos de uma mão. Que logo no comecinho mesmo, antes da gente postar o primeiro vídeo. Falava pra nós. Faça, porque vocês vão bem. Porque a maior parte das pessoas falavam. Ah, gente, tomara que dê certo. Mas se não der, que tudo fique tranquilo. Acho que a maioria nem acreditou, sinceramente, né? Nem acreditou. E tá tudo bem, viu, gente? Ninguém precisa acreditar. Quem precisa acreditar é você. É, exatamente. Então, a gente demorou um pouco. Mas ali a gente fala. O que eu falaria é. Vai, acredita em você. Acredita no que tá dentro de você. A gente já sabia. A gente já tinha dentro do coração isso. A vontade mesmo. Então, quando você tem, de fato, vontade. Você tem aquele tesão do negócio. Você fala. Eu vou fazer dar certo. Você vai. E eu acho que é o maior recado que a gente podia ter dado. E também é falar, assim. Valeu por ter tido essa ideia. É. Valeu por ter coragem. Agradecer. Exato. Agradecer. E acho que agradecer o nosso planejamento também, né? Porque a gente se planejou muito e a gente se preparou para situações piores, eu acho. Sim. A gente preparou muito aqui, ó. Muito a nossa cabeça. A gente pensou muito. E se acontece isso? E se acontece aquilo? Tipo, as piores situações possíveis. Será que a gente vai desistir? Não sei o quê. Porque o bom é fácil de acostumar, né? Então, a gente se preparou para o pior. E aí foi fácil para a gente administrar, assim. Relativamente fácil, né? Foi bom, né? E só para completar aquele negócio que a Keca estava falando, né? Você não precisa que os outros acreditem em você. Você precisa acreditar em si. E se você fizer acontecer, naturalmente os outros vão acreditar em você depois. E é isso, pessoal. Falamos mais do que a matraca. Esse vídeo a Keca vai ter que editar, hein? Porque se ela não editar, vai ter duas horas de conversa aqui em seis perguntas. E é. A gente gosta de falar, né? Gostamos. Mas para você que ficou aí com a pergunta e não deu para a gente responder e tal, vamos marcar essa live, pessoal. Semana que vem tem live. Avisem a gente aqui nos comentários que dia, que horário que a gente pode marcar esse nosso encontro para a gente conversar bastante. A gente vai responder um pouco mais das perguntas que fizeram para nós, essas perguntas mais de bate-pronto. A gente vai responder lá na live. A gente já está com a relação de perguntas. E... Se você tiver pergunta interessante também, também guarde para a live. Porque para nós, a gente... Vocês estão vendo que a gente gosta pouco de falar, né? Então... Então a gente está afim de papiar. Nossa última live demorou três horas aí. Essa daí também. Vamos ver quanto vai durar. Mas já vou comprar cervejinha. Vamos bater um papo bom com vocês aí. Então, se todo mundo tiver pergunta, por favor, guarda para a live que é bem legal. A gente gosta de ter um norte. Ter o que falar na live. É bem bom também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Até o próximo, então. Isso aí. Valeu, gente. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau.